Afinal de contas, quanto custa uma viagem para o Chile? Vou te mostrar nesse vídeo que não é caro. A depender do seu estilo de viagem, você pode passar até 7 dias em Santiago, gastando menos de R$ 1.000 por pessoa. Já salva essas dicas para você fazer essa viagem incrível por Santiago e pelo Chile. Saindo do Rio de Janeiro, você encontra voos pela Sky Airline ou JetSmart por apenas R$ 800 e de volta. Já em Santiago, você tem a opção de ficar em hostel, que é muito barato. Por exemplo, eu paguei 7 dias R$ 175. Os passeios vão depender da sua vontade de gastar. No meu caso, eu fiz um único passeio na América, onde eu paguei cerca de R$ 120 só o trânsito. Se você quiser visitar o Sky Costaneira, o edifício mais alto da América Latina, fica em torno de R$ 100. Santiago, no Chile, tem muitos pontos turísticos gratuitos, como o bairro Paris-Londres, fica no centro. Esse aí das imagens. Tem também o Cerro Santa Lucia, Cerro São Cristóvão, Catedral Metropolitana, entre outros pontos turísticos bem legais. Você pode também optar por fazer o passeio em alguma vinícola. No Chile, são mais de 200 vinícolas para você degustar aquele vinho delicioso e também ver paisagens incríveis. Tem também vinha Del Mar e Valparaíso, que fica em torno de R$ 160 para você visitar. Uma agência de turismo, ou você também pode pegar o ônibus, que fica em torno de R$ 25. Ao todo, para 7 dias de viagem, eu gastei R$ 800 de passagem e de volta, mais R$ 600 para ficar em Santiago e fazer alguns passeios com alimentação. E você, achou caro ou barato? Comente, curte, compartilhe e se inscreva no meu perfil. E você, achou caro ou barato? 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 Tchau, tchau.